E aí 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 Eu quero levar uma colinha lá pra na hora Não, odeio isso, caramba Oi, 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 passar a sucesso Isso vai pro mequinho Não, esse é cuidado com esse make-off brincadeira batismo, aliança e celebração batismo, aliança e celebração isso é 10 quilômetros de letra batismo, aliança e celebração, aí vira tá? então vamos daí Senhor São João venha receber essa coisa linda que fizemos pra você com a santa luz divina ilumina o meu batalhão é humilde é sofrerenda mas é de bom coração meu novinho brasileiro que a natureza é de bom oi é boi é boi é boi das profundezas da terra e com a resposta a reza com o trinta do teu batalhão São João São João menino oi batismo, aliança e celebração oi 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 Pintadinho da Maicama e de Maracanã Põe de orquestra, põe de matraca Põe de zapumba, de costa, de mão Põe cascudo, põe da bachada Brilho de lucas e de pintaré Põe estrela, põe o oriente Docemente germina em canção Que achamos Moe, é moe, é moe Em cada terreiro uma enorme alegria São Pedro, folia, desejo esplendor Caboclo de pena, me louva, queiro Casumba, festeiro, escravo e senhor Moe, é moe, é moe A força, o suor, o vigor da passada Enlaça o trânsito do teu batalhão O amor do artista que ensina o que sabe Reciclando o amado da tradição Põe cartoso, põe pintadinho Põe de orquestra, põe de matraca Põe de zapumba, de costa, de mão Põe cascudo, põe da bachada Brilho de lucas e de pintaré Põe estrela, põe o oriente Com a semente, tratura e lição de fé É moe É moe Salve o meu boi, garoto Lá vem meu boi, urrando Subindo, vaquejando É É isso Aí tem mais duas histórias com outras letras Vai repetir esse refrão e vai acabar Com outro pedaço da mesma lua que começou Aquele início não é a música minha A mamula do Humberto de Maracanã Lá do boi de Maracanã Lá de São Luís